Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, para falar sobre as coisas da política. E, claro, a eleição está chegando, está cada vez mais perto e é natural que a gente sinta um pouco desse clima da eleição, tanto em nível nacional quanto em nível local. Para fazer mais esse bate-papo aqui, que na verdade a gente vai fazer um grande bate-papo daqueles assim que você gostaria que acontecessem aí onde você está, na sala da sua casa e você participando também. Pena que o programa é gravado e você não vai ter como mandar a sua mensagem. Dessa vez a gente fica devendo para você. Mas eu gostaria que você participasse assim, ouvindo, fazendo a sua própria reflexão e fazendo também a sua própria formação de opinião em relação em quem votar nessa eleição, tanto aqui quanto lá em nível federal. Para mais uma vez a gente conduzir os programas, antes que eu apresente a nossa convidada, que é uma convidada ilustre, eu quero apresentar mais uma vez aqui o nosso companheiro de bancada, que mais uma vez me dá o prazer da presença, Rafael Vasconcelos. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite para a nossa convidada que você vai anunciar e é muito especial, sem dúvida alguma. E vamos falar de política. Nelson Rodrigues já dizia, quando ele começou a falar de política, ele se tornou um ex-covarde. Gostando ou não gostando, ela faz parte da nossa vida. É verdade. E você não pode se omitir, né? Porque como eu costumo dizer, é uma coisinha tão boba, tão simples, mas até a aguinha desse copo aqui passa por uma ação política. Tudo na nossa vida passa pela política, queira você ou não. Então é melhor que você esteja bem informado, que você esteja atento, alerta, para que, na medida do possível, primeiro você procure votar bem. Aí alguém me pergunta, o que é votar bem? Não sei. Procure pesquisar a vida dessa pessoa em quem você pretende votar. Hoje em dia está tudo tão fácil, né? Tem uma coisinha tão pequenininha ao nosso alcance todos os dias, né? Que é um celular e através dele o Google. Pesquise o nome dessa pessoa em quem você pretende votar e ali você vai ter um mínimo de informações sobre quem é essa pessoa. E essa outra pessoa que eu não anunciei ainda me dá o prazer da presença, da volta aos meus programas, porque ela participou várias e várias vezes dos nossos programas. É uma pessoa que tem uma longa vivência dentro da área de educação e dentro da política também. Ela já foi, inclusive, do MDB Mulher. Ela é do MDB Mulher, é vice-presidente, não é isso? Sim. É vice-presidente aqui em Goiás e também da Executiva Nacional. Ela é membro da Executiva Nacional. É uma pessoa que vem para trazer uma nova visão para a gente, né? Não aquela visão viciada de um político, um especialista em político, aquela coisa toda, mas de quem vive a política no dia a dia, porque ela vive também entre os políticos. Estou falando da professora Márcia Pereira Carvalho. Tudo bem, professora? Tudo bem, Paulo Berings. Boa noite. Boa noite, Rafael Vasconcelos. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Vocês sabem quão queridos são. Muito obrigada. Vocês têm um lugar muito grande no meu coração. Gosto muito de estar aqui. Estou lisonjeada com o convite. Que isso, nós é que ficamos lisonjeados, né, Rafael? Uma presença ilustre como essa, sim. Porque muitas vezes a gente traz políticos, políticos e nada contra os políticos, mas tem políticos que vêm para falar só sobre política do ponto de vista do interesse dele, do interesse partidário dele. A professora Ana, ela vem para falar sobre a experiência de vida. Daqui a pouco ela vai falar tudo isso. Sem dúvida, é um personagem da política muito importante. Para mim, foi uma das melhores secretárias de educação do governo Iri de todos os tempos. Marcou a época, fez história, né? É verdade. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Com certeza. Tem saudade? Eu vou deixar essa pergunta para a senhora responder. Daqui a pouquinho tem saudade dessa política de estar lá envolvida partidariamente, no meio da política, no meio desse fuzuê danado em que se transformou a política nos últimos tempos? A gente volta rapidinho. Muito bem, nós já estamos voltando e o programa de hoje a gente vai fazer mais uma vez uma discussão sobre as coisas da política. Nós estamos aqui, eu e Rafael Vasconcelos, recebendo a professora Márcia Pereira Carvalho. No bloco anterior, bloquinho, foi curto o bloco, é só de apresentação mesmo, uma coisa mais simples. Mas naquele bloco ali, professor, eu falei muito sobre um... muito não, falei pouquíssimo, né? Sobre a extensa carreira que a senhora tem, não só como pedagoga, como professora, como enfim, mestre em sociedade, tecnologia e políticas públicas, mas principalmente sobre o envolvimento com a política. E a senhora, tenho certeza, vai trazer um novo olhar para nós sobre esse momento político. Aí eu perguntei e deixei a resposta para agora, para a senhora responder agora. A senhora tem saudade daquela época em que a senhora, por exemplo, foi secretária de educação, secretária estadual de educação e forçadamente, forçosamente, a senhora estava ali no meio da política, conversando com o prefeito Iris, conversando com um deputado, conversando com não sei quem. A senhora tem saudade disso? Tenho sim, Paulo Berengues. Parece incrível, mas eu tenho sim. Eu tive a honra de pertencer ao quadro de dirigentes municipais na gestão Iris Resende, que, para mim, é o meu exemplo de homem público, foi o exemplo de homem público em nível nacional. Eu penso que Iris Resende, ele ultrapassa, ele ultrapassou Goiás. Então, eu tive essa honra de ser convidada para pertencer a esse quadro. Em 2004, eu estava na rede particular de ensino, numa grande empresa do Sistema S, fazendo o que eu gosto de fazer, que a educação, fui convidada pelo prefeito Iris, disse não para ele de imediato. Falei, prefeito, eu estou à sua disposição, do seu mandato, mas eu não aceito o cargo de secretária de educação. E o prefeito falou, olha, você é a pessoa ideal e me convenceu. Então, por ser ele, talvez se não fosse ele o prefeito de Goiânia eleito, eu não estaria ali, né, dizendo sim para ele naquele momento. E eu disse sim para ele e não me arrependi um dia sequer. Foram dias, foram anos de muito trabalho, Paulo, muito trabalho, muita dedicação, trabalho que começava, geralmente, antes das sete da manhã e até as vinte e duas horas. Todos os dias, final de semana. Todos os dias, final de semana, inclusive. Porque Iris Rezende sempre trabalhou muito, todo mundo sabe disso, é uma marca registrada que ele deixou. E ele ligava no secretário. Eu, né, tive a honra de dirigir a maior secretaria, né, da Prefeitura de Goiânia. E eu cometi um equívoco aqui quando eu disse que a senhora foi secretária estadual, não foi estadual, foi municipal. Foi municipal de Goiânia, sim. A maior secretaria de Goiânia. E Iris Rezende, ele sempre trabalhava. Então, para ele ligar para você, seis horas da manhã, três horas da tarde, sábado, domingo, feriado, era a mesma coisa de ligar numa segunda-feira, quatro da tarde. Então, a gente ficava, né, o celular não desligava. A gente sempre queria atendê-lo e atendê-lo bem, porque eu sabia que atendendo ele, a gente estaria atendendo, não a ordem, numa orientação, mas atendendo a comunidade. E a gente aprendeu muito. Os assessores de Iris Rezende sempre aprenderam muito a servir as pessoas, trabalhar para a comunidade. E eu sempre gostei, né, eu sempre gostei. Eu venho de lar cristão e lar, assim, de muitas pessoas. Meu pai era um grande comerciante em Goiânia, então fui criada no comércio, na igreja. Então, eu gosto de pessoas. Eu gosto de estar com pessoas. E eu tive muita afinidade com o governo de Rezende. Trabalhei muito, né, querendo ou não, sacrifício de marido, da família toda, mas valeu a pena. Muito trabalho. Por que que valeu a pena? Por quê? Por salário? Não. Por regalias? Nenhuma. Porque você vê, você vê o trabalho executado. É muito bom você ver uma escola reformada, uma escola construída. É muito bom você deixar três concursos, cada um deles com mais de 3 mil pessoas convocadas. É muito bom você sair de 7 mil crianças atendidas em tempo integral em CEMEI e pular para 12 mil em menos de oito anos. É muito bom você implantar escolas em tempo integral no ensino fundamental, que não existia nenhuma em Goiânia, deixamos 20 funcionando. Então, Paulo, foram tantas realizações que valeu a pena. E eu tenho saudade, sim. Muito amor. Sempre botei muito amor em tudo que eu faço. Nunca tive problema nenhum. Sou, sim, filiada ao MDB. Você bem falou. Pertenço à Executiva Nacional, sim. Sempre fui filiada. Filiada. Mas, quando eu fui convidada para ser secretária, eu não era. Eu me filiei três anos depois que eu fui convidada a ser secretária. Então, Paulo, eu sempre fui muito fiel. Mas, mesmo muito fiel ao meu partido, eu sempre trabalhei muito com respeito. Para mim, princípio, princípios, valores e respeito são eixos dorteadores de todo relacionamento. Então, eu sempre lidava, como você disse, respondendo agora a sua pergunta, você que transitava nesse meio político com vereadores, com deputados, sim, sem nenhum problema. Eu sempre tive a consideração, o respeito dos 35 vereadores, de todos os deputados. Eu atendia em dias certinhos na semana. De manhã, deputado. À tarde, vereador. E, assim, graças a Deus, eu falava todos os sims possíveis, todos os não necessários. E tivemos uma relação de muito respeito. Hoje, seria a mesma coisa, não? A política mudou em alguma coisa? Faria com que isso mudasse de alguma forma? Eu penso que depende muito do líder, do executivo. Eu penso que é o comandante. O comandante que monta a sua equipe, o comandante que dá as orientações. Eu penso que é possível, sim. Eu penso que é possível, sim. Depende muito de quem está articulando. E, principalmente, ter na equipe, Paulo Berings, quem é o técnico que sabe fazer, mas, principalmente, com articulação política. Tá. E essa tal de política hoje, professora? Como é que a senhora vê essa tal de política? Como é que a senhora vê? Vamos começar lá em cima? Começar pelo cenário nacional? Como é que a senhora vê essa tal de política às vésperas da eleição? Então, essa briga de um lado, briga do outro, tudo é motivo para um xingar o outro, um desmerecer o outro. Fazer o que com isso, professora? Eu penso que está partindo por uma insanidade total, um desrespeito. E não é assim, não é essa política que a gente aprendeu a fazer e que o cidadão, e aqui, do lado de cá, está uma cidadã, né? Que vota, que é, sim, uma pessoa que tem como ali um permear no meio de pessoas ali, uma influência de pedir voto para o seu candidato, de dar opinião sobre o candidato. Você começou muitíssimo bem o programa pedindo para as pessoas consultarem quem são as pessoas que elas votarão. Então, por exemplo, quando a gente é um articulador de ideias, você vê a política passar por tantas questões que não levam a nada, só levam ao desrespeito, só levam à futilidade, eu penso que o cidadão tem que pensar realmente em quem votar e que a política, quando você fala, quando eu disse para você que é possível ter uma equipe atuante, sim, mas que a política já não é mesmo, a mesma, não é a mesma. Piorou muito. E é cada vez pior. Piorou muito, sim, Rafa. É, a avaliação que eu faço, a professora Márcia falou bem, né? Hoje existe um embate muito grande entre os candidatos, principalmente por conta dessa polarização, mas a gente estava acostumado também, por outro lado, com o politicamente correto. Muitas vezes aquele depoimento protocolar de determinado candidato tinha uma formalidade, mas os políticos tradicionais falavam muitas mentiras, né? Para jogar para a plateia. Com esse fenômeno Bolsonaro mudou muito. Ele se comporta, pelo menos, como um cidadão comum. Muitas vezes derrapa, mas muitas pessoas se identificaram com ele. Porque ele fala francamente, ele fala de improviso, ele não tem filtro, né? Porque, de maneira até hipócrita, a gente gosta muito daquela formalidade, daquelas palavras que parecem que vão confortar, mas, na verdade, a política, a vida, continuava exatamente da mesma forma. A senhora não vê esse lado também, que as pessoas se cansaram? Antigamente, o político tinha licença poética para mentir. Ele estava ali no plenário, xingando o oponente e chamando ao mesmo tempo de vossa excelência. A população se cansou disso, professor, na sua opinião? Com certeza. A população já não aguenta mais. O eleitor já está assim, para, dá um basta. E o que a gente acredita? Que o cidadão está cada vez mais politizado. Ele sabe muito bem o que é política, né? Que esse copo com água aqui é, sim, fazer política. O recipiente que eu recolho o meu lixo, que eu coloco lá na lixeira, na porta da minha casa, é um ato político, porque, se não passar ali, é um ato não político de não cidadania. O eleitor sabe muito bem e enganam muito os políticos, os politiqueiros que acham que a população com eleitor não sabe distinguir quem é o político verdadeiro, quem que é o político que propõe proposituras que vão ao encontro da realidade do povo, que não adianta mirar bolante mais, não cai mais, e ele sabe direitinho, o eleitor, quem é o político que está defendendo, que está defendendo interesses pessoais e não interesse da comunidade. Então, esse político, essas pessoas que estarão agora, a partir do dia 16, né? Se não me engano aí, com o calendário eleitoral, dando a cara mesmo, pedindo voto, ele precisa ser uma pessoa autêntica, porque ele não engana mais. Até porque antigamente, não sei se vocês concordam, Paulo, professora, tinham poucos meios de comunicação, televisão, rádio, jornal. Hoje, os mecanismos de pesquisa são muito maiores. Todo mundo está com um celular, que na verdade é um computador, que você pode pesquisar. É instantâneo, né? Exatamente, é instantâneo. Ou seja, hoje todo mundo fala, não existe mais aquele monopólio. Alguns jornalistas ficam até chateados, mas eu acho que é positivo, Paulo. Porque hoje todo mundo fala, todo mundo, por meio de sua rede social, é um veículo de comunicação e essas vozes precisam ser ouvidas também. Eu acredito que isso mudou a política, né, Paulo, completamente, nos últimos anos. É claro, né? Embora alguns digam que as redes sociais, e isso foi dito pelo Humberto Eco, foi dito pelo Alexandre de Moraes, ministro do STF também, que as redes sociais deram voz aos imbecis. Sim. Mas isso é uma imbecilidade, né? Com certeza. Eu acho que é uma imbecilidade. Porque, claro, assim como tem pessoas que usam, que se valem das redes sociais para dizerem coisas inverídicas, da mesma forma também pode-se dizer o mesmo dos próprios ministros. Pode-se dizer o mesmo, se não de todos, pelo menos de alguns. Pode-se dizer o mesmo também de alguns escritores. Se não do Humberto Eco, mas haverá também algum outro tipo de escritor que também publica aqueles livros desse tamanho, aquelas coisas todas. Livros até de ficção, muitas vezes, mas que embutem ali toda uma ideologia. Então, todos estão sujeitos a publicar essas coisas, né? Quer dizer, essas imbecilidades. Agora, cabe... Eu acho, professor, e gostaria de vir o seu depoimento também como pedagoga e psicopedagoga, mestre em sociedade, tecnologia e políticas públicas, gostaria que a senhora me dissesse, essa meninada, essa nova geração que está vindo aí, a senhora é mantenedora de uma escola, não é isso? Sim, é um colégio particular em Goiânia. Se quiser, pode dizer o nome, não tem problema. Colégio mais padrão, é uma escola confissional, atende de educação infantil ao ensino médio. Tá. E os alunos desses cursos, desses anos todos, dessa graduação toda, a senhora sente que eles estão sabendo fazer um uso correto e útil para eles, né, de um celular, útil para a sociedade? Eles estão vindo melhores do que nós, que já estamos perdidos? Bom, como toda criança e adolescente, principalmente em nível do uso da tecnologia, ele precisa ser orientado. Ele precisa ser orientado, ele precisa ser acompanhado, mas com certeza ele vai muito mais além do que nós na nossa geração. Paulo Bergson, não tenha dúvida. E hoje em dia, tudo passa pelo mundo digital. Não tem como. Sim, mas eles estão sabendo fazer um bom uso e tirar proveito disso. Eles estão sabendo, sim. Estão? Os pais estão sendo orientados a orientá-los cada vez mais. Eles estão cada vez mais valorizando a pesquisa, eles estão cada vez mais estudando conteúdos, e eles estão acompanhando, sim. A senhora diz isso pelo que acontece na sua escola, mas eu pergunto de uma forma geral. As escolas hoje sabem fazer com que o aluno aprenda a real necessidade de um celular e o que ele pode aprender para melhorar a vida dele? Esse é o objetivo de toda escola. Eu acredito que é o objetivo de fazer isso. Eu penso que todas, pelo menos, se não estão fazendo, elas têm esse objetivo. É tarefa fácil? Não, porque igual você falou, do jeito que existe para falar em verdades, existe para falar verdades. Do jeito que existe a pesquisa recomendada, existe a pesquisa não recomendada. Do jeito que existe as fake news, que precisam ser combatidas, então precisa ser orientada. Mas o aluno, ele está cada vez mais inteligente, Paulo. Nós estamos numa geração, uma meninada, muito inteligente, ultrapassando algumas décadas. Então, eles vão na essência da informação, eles estão cada vez mais críticos, viu? Nossa, quando você está lá numa aula de sociologia, numa aula de ensino religioso, numa aula de filosofia, numa aula de história, história da arte, querendo... Tem a matéria de política também? Não, a matéria política enquanto componente... A matéria política enquanto componente curricular, não. Existem conteúdos que você trabalha política, não tem como, né? A política está na realidade de muitos componentes curriculares. Eles estão cada vez mais críticos, mais exigentes e mais sabedores, viu? Sabedores de muitas verdades e inverdades. E prontos para o debate, viu? Eles debatem com o professor e, olha lá, se o professor não estudar muito, se o professor não se integrar ali da realidade, porque a coisa é instantânea e eles passam, sim. Ele devolve a pergunta para o professor, né? Ele devolve a pergunta, com certeza. Diz que o mais importante, Paulo... É o mais embaraçoso que deve acontecer na vida de um professor, né? Sem dúvida alguma. E mudou essa relação também, né? Mudou. Essa relação clerical. O professor fala, o aluno apenas escuta, enfim... A internet proporcionou isso na sala de aula e na política também, professor. O mais importante é a resposta, não é a pergunta? O mais importante é o que leva a um debate educacional saudável e exitoso são as respostas que essa meninada dá e que o professor vai fazendo ali as observações, as complementações e subsidiando ali com o conteúdo que faz parte da emenda de cada componente curricular em cada série, Paulo. Professor, eu fico muito feliz, Paulo, também, que, por exemplo, a minha filha de 11 anos, a Rafaela, quando ela quer me pedir algo, ela pede um livro e não tem como negar hipótese alguma. Por outro lado, a gente sabe que a internet... Mas isso é para usar uma palavra da moda, isso é um golpe? Depois ela pede alguma coisa, mas... Não, pode ser, às vezes. Eles dão um nó em goteira com toda certeza. Mas é o seguinte, Paulo. Mas a internet também é um oceano, né? Você não sabe o que vai encontrar lá embaixo. Existe o perigo também de desfocar do jovem não se aprofundar em rigorosamente nada na sua visão, professor? Sim, também. Ele é um oceano. E eu volto aqui ao início da minha fala. Precisa ser orientado. A Rafaela, a primeira, ela é uma linda, viu, Rafael, né? É mesmo. Ela é uma linda. Davi e a Laura também. Da mesma forma dos irmãos dela. A Rafaela estuda numa escola, não diferentemente do colégio mais padrão, dessa linha pedagógica que eu defendo, que incentiva muito o hábito da leitura. Que incentiva muitíssimo o hábito da leitura. Então, a gente tenta criar... O celular tem dessas coisas também. Pregam peças. Pois é, e eu tinha pensado que estava aqui no silencioso, viu? Pregam peças na gente também. Me perdoa aqui. Fica à vontade, bota no silencioso. Me perdoa aqui a peça que eu achei que estivesse no silencioso. Então, nós somos numa linha... Isso já aconteceu comigo também. Nós somos numa linha pedagógica que incentivamos muito o hábito de leitura. Então, eles gostam, sim, dos celulares, gostam dos jogos, eles gostam da pesquisa. Mas eu acredito, sim, que seja do coração. Eu tenho uma neta também, uma das minhas netas, ela tem 13 anos e ela pede. O presente é livro. Ela fala, vamos ao shopping, vamos numa livraria. Então, por quê? Nasce da escola, sim, mas nasce da família. Eu sempre peguei meus netos, eu tenho seis netos. Eu sempre peguei meus netos, pus no colo e contei histórias para eles pequenininhos, explorando o título do livro. Olha, o livro, o autor, quem ilustrou esse livro e vamos contar histórias. Então, a gente ensina com um exemplo, né, Paula? A melhor forma de ensinar é o exemplo. É o exemplo. Não tem jeito. Então, nós estamos formando nas escolas, graças a Deus, cada vez mais leitores, leitores assíduos, críticos. E a gente sabe que quem lê mais, fala melhor, aprende muito mais e tem muito mais opções no mercado de trabalho e no êxito escolar também. E o livro não está ultrapassado melhor. Escreve também, com certeza. Escreve melhor também. E pode vir a ser um futuro escritor também. E o livro não está ultrapassado, né? Graças a Deus, né? Aham. Está não. Continua atual. Embora as livrarias estejam fechando preocupantemente, né? Muito preocupante, né? O tempo todo a gente vê aqui e ali notícias. Quer dizer, essa história já é antiga, essa história que eu vou contar agora. O Brasil, o Brasil inteiro, não tem o número de livrarias que tem só a cidade de Buenos Aires. Sim. Não é isso? Até hoje. Até hoje. Até hoje. E na pandemia, muitas fecharam, viu? Muitas fecharam. Não diferentemente de escolas, você sabe, né? Em Goiás, em Goiás, um número estimado, é o número de 240 escolas privadas fecharam no estado de Goiás. Principalmente as de educação infantil e fundamental séries iniciais. Muitas livrarias também, editoras grandes também, né? Infelizmente. Mas eu penso que o livro sempre terá o seu lugar. Ele sempre terá o seu lugar e nós incentivamos e é por aí mesmo, formando escritores e leitores. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje estamos aqui eu e Rafael Vasconcelos, também jornalista, conversando com a professora Márcia Pereira Carvalho. Ela que é pedagoga, psicopedagoga, é mestre em sociedade, tecnologia e políticas públicas também, pertence ao MDB Mulher e tem uma vivência bastante grande no meio político, né? Todo mundo que mora em Goiânia, principalmente mora em Goiás, sabe dos cargos que a senhora ocupou na Câmara de Vereadores, na Prefeitura de Goiânia, não é isso? Sim, eu fui com muito carinho, né? Eu fui secretária municipal de educação no Rio de Janeiro, fui diretora administrativa na Câmara Municipal de Goiânia, fui secretária executiva na Fundação Ulisses Guimarães, Regional Goiás e assessor de gabinete de prefeito. Então, graças a Deus, uma vida dedicada principalmente à sociedade, ao povo. Verdade, vamos falar de povo então, um povo que está se mobilizando de um lado e de outro através de duas cartas, cartinhas. Quem diria que as tais cartas ainda pudessem surgir nessa época de WhatsApp, de tanta coisa tecnológica? Pois é, a esquerda, aliás, inventou a tal da Carta pela Democracia, a Carta da Democracia, na qual os subscritores foram preferencialmente advogados da USP, do Largo São Francisco, lá em São Paulo, e nesta quinta-feira em que estamos gravando o programa, eles fizeram um lançamento, uma passeata, uma manifestação lá em São Paulo, que reuniu muita gente, pedindo, claro, aquilo tudo que o oponente de Bolsonaro quer, que Bolsonaro fique fora dessa disputa, se não fique fora, mas que ele perca essa disputa. Enfim, é uma disputa de votos mesmo declarada, de um lado e de outro, porque Bolsonaro também, através do seu braço de advocatício, digamos assim, ele também proporcionou o surgimento da Carta pela Liberdade. Então, a Carta da Liberdade do lado de Bolsonaro e a Carta da Democracia do lado de Lula. Ambos dizendo quase que as mesmas coisas, só que um mirando o outro. Essa Carta da Democracia, que foi a primeira a ser levada às ruas, a senhora acompanhou essa movimentação, professora? Como é que a senhora vê isso? Como é que a senhora vê essa guerrinha de cartas? Bom, eu queria primeiro lembrar aqui o saudoso Ulisses Guimarães, um defensor ferrenho, não só da Constituição, mas principalmente da democracia. Que a senhora conhece bem, porque a senhora esteve na Fundação Ulisses Guimarães. Na Fundação Ulisses Guimarães, que dá o nome. E estive já, algumas vezes, em formações com Ulisses Guimarães. E lendo muitos livros de Ulisses Guimarães, textos dele, a gente aprende a amar muito mais a democracia, Paulo. E vamos lá, vamos lá ao pé da letra. Vamos lá. Democracia. É a junção de dois vocábulos gregos, todo mundo sabe. Demo, povo, democracia, governo, autoridade. Então, tudo aquilo que visar que realmente o povo exerça a soberania é válido. É válido. Bom, se existe a Carta em Defesa da Democracia, mas alguém está falando aqui que nós não temos ou não teremos democracia? Eu não convido isso de ninguém. Nós priorizamos, nós defendemos e o Brasil tem o seu regime democrático. Quando a senhora fala nós, a senhora se refere a quem? Cidadãos. Nós aqui? Sociedade. Não. Sociedade. Sociedade do Brasil. Será que alguém pensa que hoje nós, cidadãos brasileiros, será que alguém pensa que essa sociedade brasileira acha, pensa que não teremos democracia, que a gente está aí caminhando para não ter democracia? Não acredito nisso, não acredito. O Brasil tem seu regime democrático. Então, do jeito que a esquerda lança a Carta em Defesa da Democracia e a direita também a Carta pela Liberdade Democrática, eu penso que todo mundo está falando a mesma linguagem. Todos nós queremos continuar com o regime democrático. Então, eu não vejo com maus olhos de jeito nenhum. Toda manifestação é muito válida. O Ulisses Guimarães já falava também. O governo, os governantes têm medo, sabe de quê? É do povo na rua. Então, tem povo na rua de um lado, tem povo na rua de outro. E quais são os objetivos de tais manifestações? A continuidade da democracia. A continuidade da democracia. Então, eu vejo os dois movimentos por esse viés. Pois é, mas aí na medida em que esse primeiro movimento, que é da esquerda, a Carta pela Democracia, na medida em que ela entra em ação, entra em jogo, a senhora acha que ela estaria ao mesmo tempo dizendo o seguinte, nós queremos uma democracia porque não estamos tendo democracia. Eles dizem isso, o pessoal da esquerda diz isso. Que Bolsonaro estaria contra a democracia, que Bolsonaro não é democrata, que Bolsonaro quer derrubar o STF, etc. Uma coisa é eles dizerem, outra coisa é a gente analisar essas fundamentações para que eles digam isso. Eu não acredito que governo Bolsonaro esteja tendo algum ato, alguma atitude antidemocrática. Eu não creio. Agora, falar no Supremo, falar na Suprema Corte, aí é um outro assunto. É um outro assunto que realmente precisa ser encarado, revisto. Agora, que presidente Bolsonaro defende a democracia? Se você perguntar isso para mim, o que eu penso, o que eu analiso do governo, as atitudes dele? Eu digo que sim. Eu digo que sim. Nunca vi, nunca vi, nunca ouvi nada que desse um viés contra a democracia. Agora, entre dizer e acontecer, existe uma grande diferença, mas se tem pela liberdade da democracia, existe a outra em defesa da democracia, certo? Do outro lado. Que é da direita. Que é da direita. Que está dizendo... Em defesa da liberdade. Da liberdade. Não seria o caso, então, de dar o mesmo título às duas, dizer pela democracia, a outra colocar pela democracia também? É, eu acredito que todos os grupos, ambos, eles estão querendo a mesma coisa, Paulo. A continuidade da democracia... Tem uma mensagem ideológica por trás disso? Qual é? Claro que tem. Tem. Tem uma mensagem ideológica, principalmente, eu vejo quanto... Relação ao temor do militarismo, né? Temor da opção pelo militarismo. Temor. Temor. Eu penso pelo temor do militarismo. Tá. Isso em relação à esquerda? À esquerda. Em relação à direita... Mas só isso já justificaria a esquerda fazer esse movimento todo que está fazendo? Paulo, eu acho que os movimentos políticos, eles são muito válidos. Deixa eu fazer. Eu penso que o povo precisa de demonstrar o que pensa, mesmo na rua. Eu não sou contra, não. Mas precisa ter sentido tudo aquilo que se faz, tudo aquilo que se discursa, né? Tem que ter sentido. Tem que ter sentido. Tem que ter veracidade. Estão meijando o quê? Pois é, ministros do STF, por exemplo, afirmam que o Bolsonaro deve ficar esperto, principalmente a partir dessa movimentação desse dia 11 de agosto, que foi o dia do advogado, esse movimento do pessoal de direito da USP lá de São Paulo, USP, a Universidade de São São Paulo, os ministros do STF afirmam que o Bolsonaro deve ficar esperto, deve ficar muito esperto, porque se ele tentar fazer alguma coisa contra o STF, vai ser um golpe que provavelmente seria apoiado pelas Forças Armadas, então eles já jogam... Quer dizer, está todo mundo jogando um contra o outro. Como é que vai ficar isso, Rafael? Paulo, uma bagunça completa. Primeiro, em relação à carta. Você precisa escrever uma carta dizendo que você é honesto? Pois é. A senhora precisa escrever uma carta dizendo o seguinte, olha, eu sou honesto, vamos assinar a carta pela honestidade. O que esse movimento diz por meio dessa carta é que existem ameaças golpistas por parte de Bolsonaro. Por outro lado, existe uma queda de braço entre as instituições, entre o governo federal e o STF, o governo federal acusa o STF de tolir, por exemplo, a liberdade de expressão. Daniel Silveira foi preso pelas besteiras que ele falou, mas numa democracia ele não pode falar, o deputado não tem, a imunidade parlamentar irrestrita. Então, é uma carta, sem dúvida alguma, de esquerda e outra de direita. A gente não pode ser hipócrita. Quando a gente começou esse programa, falando a respeito do peso da internet nas eleições, você começou de maneira brilhante. Pesquise a respeito dos candidatos. Então, a senhora USP, que eu tenho o maior respeito, evidentemente, por universidades, não tem o monopólio da virtude. Todas as pessoas têm direito à voz, têm direito à opinião. Essa elite está em decadência com toda certeza. O povo é soberano. Não é STF, não é governo federal, não é ninguém. Se o povo se manifestar, for às ruas, o povo com toda certeza vai ser atendido. A força do povo é algo inexpugnável. Extraordinário a força do povo. É por isso que eu tentei responder. Eu não entendo o porquê. É pela continuidade da democracia? Ok, continuidade da democracia. Onde não está havendo democracia no nosso país? Vamos assinar uma carta aqui, nós três, e quem está assistindo também. Vamos ser honestos. A gente promete ser honestos nessa carta, manter a honestidade. Você diz que isso não é necessário dizer. Não, é redundante. Mas teve gente que já disse, não existe ninguém mais honesto do que eu nesse país. Exatamente, teve gente que disse, inclusive dizendo, se comparando a Mato Tereza de Calcutá, a pastores evangélicos, etc, etc. Então, eu acho que não é necessidade. O povo não é bobo. Infelizmente, muitos veículos de comunicação, eles, hoje, Paulo, ao contrário do que nós já fazíamos há muito tempo ali, no começo da década de 2000, em que a gente ouvia todos os lados, a gente ouvia deputados de direita, de esquerda, na época do PT, PSDB, hoje ninguém faz isso. Estão fazendo a propaganda danada de uma carta e estão menosprezando a outra carta que também tem o seu peso. E eu quero passar uma informação para quem esteja assistindo o programa e, de repente, eventualmente possa até estar pensando o seguinte, mas você está falando que o programa recebe os dois lados? Hoje a gente não está recebendo os dois lados. A gente está recebendo apenas um lado, da professora Márcia Carvalho, que é de direita. Sim, eu sou direita, eu sou conservadora. Conservadora. Acontece que, na semana passada, a gente só recebeu um lado também, que foi o advogado Bruno Pena, que é declaradamente de esquerda, é declaradamente, inclusive, comunista. Então, até em função da limitação aqui da mesa, onde a gente recebe os candidatos, que só cabem três pessoas aqui, e eu e o Rafael somos, digamos, os apresentadores fixos do programa, a gente tem que estar sentado em algum lugar, né, Rafael? Aí só sobra uma cadeira. Então, a gente faz uma espécie de revezamento. Hoje só tem uma pessoa da direita, mas a semana passada só teve um de esquerda também, que ficou completamente à vontade para falar o que ele quis, para defender quem ele quisesse, Lula, MST, comunismo, como ele defendeu. Sim. Quer dizer, a gente respeita a vontade das pessoas. Sem dúvida alguma. Eu falo de uma sequência, de um estilo de jornalismo de ouvir os dois lados. A professora Marcia está aqui como convidada, como o Bruno Pena estava aqui na semana passada, como condição de convidada também, e a gente não combina rigorosamente nada. O Paulo fala o que ele quer, eu falo o que eu quero, a professora também, e qualquer convidado. Não tem assunto proibido aqui. Isso é democracia. Isso é democracia. Mas a gente tem muito cuidado, professor. A gente tem muito cuidado. Meu Deus do céu. A democracia de pisar em ovos, especialmente nesse período eleitoral, né, Paulo? A tal da lei 9.504, barra 97, que é a que rege as eleições. Essa a gente tem que ler. Porque todo ano de eleição a gente tem que ler os adendos, ou aditivos, se quiser usar isso também pode. E que é totalmente interpretativa também, né, Paulo? E que é totalmente interpretativa por parte de quem fez e por parte de quem vai aplicar. Se você pegar dois juízes, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. E você nunca vai saber por que um te condenou, o outro não condenou. O outro não condenaria. Não condenaria, quer dizer. Professora, ainda sobre essa história das cartas, a senhora quer dizer alguma coisa? Não, Paulo. É exatamente o que eu disse. Eu aprovo, eu incentivo, sim, a democracia. O meu partido é um partido democrático, é um partido que sempre lutou pela democracia. Que é o MDB. Que é o MDB. E de Ulisses Guimarães aí, né? E dizer o seguinte, toda manifestação, ela precisa ser questionada. O povo vai pra rua? Legal. Isso é a democracia. Mas as coisas precisam ter fundamentação. Precisa saber o porquê. Por quê? Senão fica parecendo igual adolescente, tá lá. Rebelde. Rebelde por quê? Qual que é o problema? Qual que é a causa? Por que tanta rebeldia? Então, por que tantos movimentos? É pra dizer, queremos continuar com a democracia? Defendemos a democracia? Ok, vamos pra rua. Agora, esse joguinho de esquerda, de direita, eu penso que não leva a nada. Essa lutar, o povo estar na rua. Mas precisa ter fundamento. Precisa ter veracidade. Precisa ter coerência do que está almejando, pleiteando. Tem fundamento as críticas, por exemplo, que Bolsonaro faz em relação ao Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que sim. Porque o Supremo Tribunal Eleitoral... Federal. Federal. Eles se consideram professores de Deus. Professores de Deus. Eu penso, enquanto cidadã brasileira, que eles, sim, são totalmente autoritários. Não aceitam contraditório. Não aceitam contraditório. Eu penso. Eu acredito. Eu, cidadã. Agora, o que é que está fazendo? Se Bolsonaro está sofrendo isso na pele ou não, está aí. Para todo mundo questionar, para todo mundo refletir. Ver se tem coerência, se tem veracidade. Mas que os senhores da TOGA pensam que são um deus, sim. O princípio da impessoalidade é totalmente descartado. É. Professor, e eles pensam que quem está com a razão é a esquerda? É, sim? Por isso que eles tomariam alguma... Porque tudo que Bolsonaro faz é motivo de questionamento por parte do STF. O STF concede ao presidente, à presidência da república, cinco dias. Você tem cinco dias para explicar por que você fez isso. Você tem três dias para explicar por que fez aquilo. Quer dizer, e a esquerda sempre acionando o STF quando quer contestar alguma medida, alguma coisa aprovada, por exemplo, no Congresso Nacional. É sempre o STF que recorre. E acontece que com isso o STF que acaba legislando nesse país, porque é a decisão dele que manda, que impera. Como é que a senhora vê essa história? Afinal de contas, existe mesmo essa tripartição dos poderes? Um poder respeita o outro? Não. Não? Não, a minha resposta é que um poder... Acredito que um poder não está respeitando o outro. E o que o STF quer? Legislar. Legislar. A resposta... Sai daqui. Quem tem a caneta, sou eu. Sou eu. E o STF age de forma monolítica, digamos assim, de uma forma combinada entre eles, de uma forma acertada entre eles. Se não acertada, porque acertado pode pressupor algum outro tipo de julgamento. Mas o STF vai por impulso, o STF vai porque eles estão de acordo com a lei, estão dentro das quatro linhas da Constituição. Por que o STF age assim? Porque a gente não vê dentro do STF alguém que discorde dessas decisões. Como a gente viu, por exemplo, nesta semana, o ex-ministro Marco Aurélio, que agora que virou ex ele está dando opinião, ele dizendo que ele votaria no Bolsonaro. Ao contrário de todos os outros 11 ministros do STF que lá estão, que não morrem de amores por Bolsonaro. Como é que o senhor vai ver? Quem é que dirige esse destino do STF? Eu penso que cada pessoa é um profissional, é um jurista ali. E qual que é o viés político para que ele sentasse na cadeira? Qual que é a questão da fidelidade? Por que ele sentou naquela cadeira? Passa por um viés político, sim. Qual? É o que nós estamos vendo aí. O Rafael, com certeza, como jornalista e principalmente um jornalista político, também vai poder responder muito melhor do que eu. Qual que é o viés que passa? Eles são indicados, né? Tem ministro hoje que foi indicado por Fernando Henrique Cardoso, tem ministro que foi indicado pela Dilma Rousseff, pelo Lula e dois mais recentemente. Pelo Bolsonaro. Então é claro que eles têm as suas preferências. Então esse critério de indicação, ele é muito, mas muito questionável mesmo, né? Ele favorece a quem fica muito tempo no poder. O PT, por exemplo, ficou 13 anos no poder. Então certamente você ali vai ter uma dívida de gratidão, porque neutro é só sabão. De bebê. De bebê. Todo mundo tem as suas paixões, as suas ideologias, as suas aptidões, não tem jeito. É igual jornalista esportivo dizer que não torce para time nenhum. É óbvio que ele torce, ele já teve infância, ele não vai deixar de torcer. E é claro que todos nós que falamos, todo ser humano, ele tem as suas preferências. Agora a gente fala muito esquerda e de direita, uma coisa eu acho que muito importante, muito além disso, é a defesa de pautas, né? Porque tem pautas que a direita e a esquerda vão precisar concordar, né? Por exemplo, no governo Bolsonaro, existem os programas sociais, que foram inclusive ampliados. E a esquerda também trabalhou muito a questão da Bolsa Família. E eu acho que essa pauta ideológica, ela pode inclusive decidir as eleições no que diz respeito ao público religioso, viu Paulo? Qual pauta? A pauta, por exemplo, de ideologia de gênero, a pauta sobre o aborto, a pauta sobre a legalização das drogas. Isso vai influenciar. Hoje nas pesquisas, a maioria delas apontam o Lula na frente, mas vai chegar um momento ali, na hora da onça beber água, que essas questões serão colocadas de maneira muito clara. Porque eleição é fotografia do momento. A gente está em agosto, faltam cerca de 45, 50 dias para as eleições, e as pessoas vão decidir o voto mesmo ali no finalzinho. Tá bem. Vamos falar de um outro assunto? A senhora falou agora há pouco sobre o receio, né? De que o Exército, as Forças Armadas acabem entrando. Isso seria uma preocupação do pessoal de esquerda. Mas o Exército acabou saindo em defesa do coronel, que foi expulso pelo TSE, que ele fazia parte de um grupo que iria avaliar, fazer uma avaliação da transparência do processo eleitoral brasileiro. Entenderam, entendeu o pessoal do TSE, que ele estaria ultrapassando as funções dele, publicando coisas que não deveria, e etc., e pediram ao Exército que substituísse aquele integrante. O Exército acabou batendo o pé e dizendo que não, não vai substituir. Isso pode criar uma crise institucional? Creio que não. Não? Só porque eu acho que o Exército está no direito dele. Eu acho que o Exército está no direito dele. O Exército tem representatividade na Comissão de Transparência do Processo Eleitoral. Ele é um segmento que faz parte da comissão. Se ele, enquanto instituição, indicou, mas por que o outro vai... Mas ele vai defender o quê? Quem ele indicou. Se fosse do outro lado, indicado por um outro segmento, indicado por outra instituição, essa outra instituição também não estaria defendendo? Estaria. Isso, para mim, é óbvio que o Exército vai defender. Sem criar qualquer crise. Mas, se criar, eu penso que é muito injusto. Ele não tem o direito de questionar. Não tem o direito, uai. Ele não tem o direito de questionar. Mas que país democrático é esse, então? E outra coisa, a democracia é seletiva? Uai, por quê? E que tal de carta pela democracia é essa, né? É, exato. Pois é, é isso que eu te falei. É uma indignação seletiva, né? Em relação a alguns assuntos, todo mundo fica indignado. Em relação a outros... A gente fecha os olhos. Esse é o Brasil do momento. O Exército falou. Bom, não vou substituir o Coronel Ricardo Santana. Não vou substituir. É a pessoa indicada pelo Exército. Se você indicar uma pessoa da sua confiança para compor aquela comissão ali, para compor ali, por que que vai? Eu já cansei, no exercício de cargo público, de indicar pessoas para as diferentes comissões. Agora, se a gente indica, tem todo um quesito por trás. Agora vai. E vai falar assim, ó, bom, ó, esse aqui agora não vai mais, a gente não aceita. Uai! Não estou entendendo a democracia essa. É como se fosse um presidente de uma Câmara Municipal, né? De alguma cidade. Ali tem integrantes do PT, integrantes do PSDB, integrantes de todas essas legendas, praticamente. Aí o presidente diz o seguinte, olha, você não está rezando na cartilha, então vou te expulsar porque eu sou o presidente. Para com isso, né? As pessoas estão agredindo a inteligência. O cara pode ser chato, o cara pode questionar à vontade, faz parte da democracia. O TSE tem que aceitar. É legítimo. É legítimo. Nada aqui nós estamos defendendo militarismo. De jeito nenhum. Não, muito pelo contrário. Mas você pode indicar os seus representantes. Os seus representantes, como outros segmentos que fazem parte da comissão. Eu acho que é legítimo, não tem nenhum problema. Se eu estou na rua gritando democracia, democracia, cata a democracia, uai, começa aqui. Devejo casa. Professora, como é que está a ver essas pesquisas que estão sendo divulgadas aqui, ali e acolá? Que hora dão Lula na frente, hora dão Bolsonaro na frente, hora dão empate técnico, como aconteceu, por exemplo, com essa última pesquisa da Quest, entre eleitores de São Paulo. Como é que a senhora vê? Eu acredito que pesquisa, ela é válida principalmente para dar um norte nas questões metodológicas das campanhas. Tecnicamente, a pesquisa devesse ter esse objetivo prioritário. mas a gente vê que não é bem assim. Não é bem assim. Esse viés que muitas pesquisas estão dando há um tempo atrás, ela não tem esse objetivo de ir na norte para o eleitor. Não. Ela existe para ser questionada. Para ser questionada. Então, se existe uma de paridade muito grande entre uma pesquisa de um instituto, de uma empresa contratada por A, B ou C, em tão pouco tempo, eu questiono. Eu questiono. Que, em princípio, faltando aí 40, 45 dias para as eleições, as pesquisas, sim, estão com esse viés, com esse objetivo de confundir a mente e tendenciar para o candidato A ou B. E que as coisas vão afunilar a ir mais próximo às eleições. Eu questiono, sim. Eu questiono. Porque os números são diferentes em pouquíssimo tempo. Sim, sim. E tem um detalhe, Paulo, se você me permite, que é o detalhe, que muda tudo. Pesquisa. É importante? É importante. Tem o seu peso. Outra coisa. O candidato Bolsonaro, hoje, ele tem 25 vezes mais engajamento, mais presença nas redes sociais do que o Lula. Tem um peso muito grande. E a militância nas ruas. Quem tem levado mais pessoas? Então, nesse tripé, a gente tem que levar todos esses fatores em consideração. Não são apenas as pesquisas, na minha visão. Claro, mas pesquisas é uma coisa interessante também, que a gente não fala muito sobre memória. Ou se fala, a gente não pratica. Não custa lembrar que na última eleição o Bolsonaro ficou o tempo todo atrás e as pesquisas diziam, inclusive, que num suposto segundo turno. Se houvesse, ele perderia em todas as simulações para todo mundo. Não foi o que aconteceu. Como é que a senhora vê agora, avaliando as pesquisas de hoje em comparação com as pesquisas de quatro horas atrás? Confirmo o meu raciocínio. Quando se fala em pesquisa, eu pergunto quem foi? Por quem foi encomendada? Por qual instituto, por qual instituição ela foi feita? E para que finalidade? Questiono, questiono todas elas. Existem pesquisas totalmente verdadeiras? Claro, claro. E a gente vê lá que termina uma eleição lá, a gente está cinco horas da tarde lá, seis horas da tarde, seis e meia, terminou ali a contagem. Nossa, quase que idêntico aos últimos números. E tem outras que perdem, como diz, feio. Perdem de lavada, Paulo Berges. Então, quando se fala de pesquisas, eu questiono. Quem encomendou? Que fim teve? E quem é que fez? Tá bem. Para a gente já ir encaminhando para o final, temos pouquíssimos minutos, mas eu queria tratar de um assunto ligado à sua área, que é a área de educação. Os vetos que Bolsonaro fez em relação a despesas em educação recebem críticas em senadores, em relação a universidades públicas, merenda, etc, etc, etc. Como é que a senhora vê isso? A senhora que é da área de educação. Todo corte é horrível, todo corte é errado. Você vai cortar da saúde? Errado. Podia cortar da saúde em época pandêmica? Não. Pode cortar da educação? Não. 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 Eu sou conservadora. Eu sou conservadora e estou aqui com uma posição com muito respeito. Eu sou uma conservadora, mas que eu respeito demais e eu sou a favor do livre debate, o debate de excelência e verdadeiro. Os últimos ministros da educação do governo Bolsonaro não tiveram, a meu ver, de educadora uma atuação boa. Não tiveram. Não tiveram. Simples assim. Simples assim. Poderia cortar de projetos da universidade? A meu ver, não. Todo corte é sangrento. Todo corte, ainda mais grande. Quanto maior for o corte, mais sangrento será. Merenda escolar. Merenda escolar. Nós sabemos que são as únicas refeições que muitos alunos em nível Brasil fazem durante o dia na escola. Mas, mas, o município, o estado, complementa essa merenda escolar. E o Fundeb o Fundeb, que é o Fundo Desenvolvimento e Educação, proporciona isso também. Outra coisa, foi ruim? Foi. Foi. Agora, vamos falar de uma coisa boa que foi feita no governo Bolsonaro? Aumento de 33,24% no piso do professor. O piso do professor, piso nacional do magistério, foi instituído em 2008. Eu era secretária municipal de educação em 2008. Daqui, de 2008 para 2022, nunca teve um aumento de 33,24%. Eu estou justificando? Tirou da merenda dos meninos para dar para o professor? Isso é certo? Não. Claro que não. A gente defende um aumento muito maior. Tanto é que prefeitos e governadores ficaram muito chateados com o presidente quando ele sancionou 38,23,24%. Mas é uma coisa boa? Foi. Foi corte? Não. Foi aumento. Então, sou contra, sim, todo tipo de corte. Sou a favor, sim, do aumento salarial possível e aquele que os municípios e os estados vão dar conta de cumprir ali no pagamento do professor. Está bem. Assim disse a professora Márcia Pereira Carvalho. Ela é pedagoga, psicopedagoga, mestre em sociedade, tecnologia e políticas públicas. É integrante do MDB Mulher, vice-presidente aqui no Estado de Goiás e também membro da Executiva Nacional. Além de ter também trabalhado na Fundação Ulisses Guimarães. Professor, que bom rever a senhora, que bom rever o seu esposo também, o nosso xará. Que bom que vocês estão aqui, estão bem, passou pela Covid, graças a Deus está forte, está fortalecida. Graças a Deus. Paulo Beres, muito obrigada pelo convite, viu, meu querido? Muito obrigada a rever você. Estava com muitas saudades. Te acompanho, você sabe o quanto você é um querido e um respeitado por mim, pela minha família. E nós também. Estar nessa emissora aqui, para mim, é tudo de bom. Estou, assim, muito feliz de ver tantas iniciativas empresariais, tantas novidades nessa emissora. Eu que sempre vim aqui, eu acredito que existia uma TBC antes e uma agora. Muito bom também rever meu querido Rafael, né? Fomos colegas de Prefeitura de Goiânia também. É verdade. Uma pessoa que eu admiro muito, é uma família lindíssima, excelente profissional, um querido meu. sim, Paulo Berengues, Deus foi misericordioso comigo e eu vivi. A vida é um milagre. Muito obrigada por tudo. Eu tive Covid, como muita gente sabe, quase morri, né? Mas Deus é misericordioso, estou aqui. E uma das alegrias é rever vocês. Eu acho que ela está orgulhosa também do ex-aluno Reginaldo Júnior, presidente da Brasil Central. Nossa, meu coração quase salta aqui do peito de alegria de saber que, olha, a recompensa do professor é essa, viu? Do professor, do coordenador é essa. É de ver que se acompanhou um aluno e hoje o que ele é? Ele é um presidente acima de tudo um homem de bem, um homem de bem, um trabalhador, uma pessoa eficiente que tem feito toda a diferença por onde ele passa. Ele é maravilhoso e eu o amo de paixão. Que legal, né? A professora está falando evidentemente aqui das coisas que ela viu de novo aqui na, viu de novidades, aqui na TV Brasil Central, mas eu quero fazer um registro que me permita, professora, que esse programa também é exibido pela Fonte TV, onde também existem muitas coisas boas, que são feitas o tempo todo pelo pessoal, pela equipe, do apóstolo César, todo mundo, a quem eu mando um abraço também. E a gente sabe que não tem essa questão do cilmeiro porque eu costumo dizer, como antigamente, né, Rafael, somos co-irmãos. Com certeza, o pessoal da Fonte da Vida, maravilhoso, e quem faz comunicação como é a igreja, como é a fonte da vida, a gente tem que tirar o chapéu mesmo, porque não é fácil. Não é fácil. E permita só mais um segundo para mandar um abraço, Paulo, me permita, mandar um abraço, então, muito carinhoso também para o apóstolo, viu? E principalmente para a turma toda da Fonte TV. Várias vezes me abraçaram, me receberam e eu tenho a maior consideração do fundo do coração por eles também. Um grande abraço a todos eles. É isso, um abraço a todos vocês, um abraço a você, telespectador, obrigado pela companhia. A gente volta semana que vem. Até lá.